Em algumas regiões de Teresina ontem a chuva durou pouco mais de uma hora, mas os estragos ficaram espalhados por várias regiões da cidade. Na zona leste de Teresina, o corpo de bombeiros foi chamado para realizar a retirada de pelo menos 10 árvores que caíram em vias públicas. Na rua Pedro Freitas, carros foram arrastados pela força da enxurrada. A cada chuva forte, os prejuízos e os perigos se repetem. Em duas horas, muitas vias mais pareciam rios. Na rua Pedro Almeida, bairro São Cristóvão, o volume de água chegou para a brisa de muitos carros que foram levados pela correnteza. A proprietária do carro finalmente conseguiu se aproximar, depois de ver a festa ser transformada em horas de agonia. Agora passa da meia-noite, a água começa a baixar, mas ainda há muitos veículos espalhados nas ruas e alguns deles estão precisando da ajuda de reboque para que sejam retirados daqui. Um dos carros foi arrastado por mais de um quarteirão e veio parar do outro lado. Estava todo mundo preocupado com as festividades lá, com o carnaval e quando se deu conta, no meio da chuva, foram chamar os carros todos sendo levados e boiando. Foi uma agonia. Diante da situação, esse morador preferiu não arriscar. Melhor deixar o carro no meio da rua. Meter o carro não passa não. Passar caminhando, deixar o carro e a mãe de mim eu pego. O jeito foi enfrentar toda essa água a pé. Para quem mora aqui, a saída para não ver a casa inundada é colocar uma barreira de contenção. As barras metálicas estão em todas as portas. Hoje eu mesma me surpreendi. Eu sou acostumada a ver porque é sempre que chove, mas hoje foi demais. Quando a gente viu os carros sendo levados sem ninguém dentro, foi horrível. Mas quem consegue sair de um alagamento pode enfrentar ainda outros transtornos e riscos no trânsito. Aqui no balão do São Cristóvão, essa árvore caiu interditando pelo menos uma das faixas. O Corpo de Bombeiros trabalha nesse momento tentando desobstruir a faixa aqui no balão do São Cristóvão. E já recebeu no intervalo aí de pouco menos de uma hora, praticamente dez chamados. São três equipes trabalhando simultaneamente e deve ter a noite inteira de trabalho pela frente. Quatro só aqui na João 23. Um ali próximo do Afrodite, chegando no mercado do peixe. Interditou a BR 100%. Aí o Corpo de Bombeiros já foi lá, já conseguiu desobstruir. Aí teve essa aqui, uma na ladeira do Uruguai, teve uma em frente ao Ferro Leste e é essa agora. Noite inteira de trabalho. Noite inteira. Tá aí a PRF corrigindo, né? Corécio falou certo, eu falei errado, a rua Pedro Almeida na Zona Leste de Teresina. A gente inclusive recebeu vários vídeos, você viu a situação em que os veículos se encontravam, todo mundo foi pego de surpresa naquela região. E a gente vai ver agora um vídeo, podemos mostrar o vídeo aí, do veículo que foi arrastado. A moça registrou, vamos ouvir. Eu coloquei aqui na rua meu carro, ó. Onde é que tal? Que é a Jockey Club. Tá aí, aí é merda. Caralho. Caralho é teu carro não, né? É o meu. Muita água, ali é, na rua diretamente daquele restaurante Camarão do Elias, muito conhecido aqui de Teresina. Ontem o prefeito Firmino Filho esteve lá na Rádio Cidade Verde e conversou com a gente sobre a construção dessa galeria tão esperada para a Zona Leste de Teresina e que ajudaria a melhorar essa drenagem da cidade nessa região. O prefeito disse que por duas vezes essa obra já foi licitada, é uma obra muito cara e por duas vezes as construtoras que venceram a licitação acabaram abandonando a obra no meio do caminho, assim, não conseguiram cumprir o contrato que foi firmado com a Prefeitura. Ele disse que é uma obra caríssima, que apenas 350 metros de galeria custaram aos cofres públicos cerca de 9 milhões de reais. Mas ele disse que ainda agora, nesse semestre, agora no próximo mês, abrirá uma nova licitação para que as galerias da Zona Leste sejam finalizadas. O trecho que foi construído, aquele trecho que a gente mostrou aqui há cerca de dois anos, que é o trecho que vai ali do Rio Puti até mais ou menos a João XXIII, passando ali a lá, atrás do Teresina Shopping. Quando as galerias da Zona Leste estiverem construídas, e isso vai demandar realmente muito tempo, pelo que disse ontem o prefeito Firmino Filho, cenas como essas serão evitadas. Por enquanto, muitos estragos, como você viu na noite de ontem aqui em Teresina, por causa desse forte temporal.